Mercado Livre não é obrigado a excluir anúncios denunciados por violação dos termos de uso do site, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Larissa tem costume de fazer compras pela internet, mas não esperava receber uma surpresa da última vez que recorreu a um site de comércio eletrônico. No lugar da capa de notebook, chegou. Não chegou a capa, chegou só uma embalagem e um plástico dentro da embalagem. Apesar da surpresa, ela sabia que nos termos de uso do site estava prevista a devolução dos valores pagos nestas situações. Ainda assim, o episódio rendeu uma lição. Dentro desse site, dessas plataformas, você consegue ver a confiabilidade do vendedor que está dentro da plataforma. E uma das coisas depois desse acontecimento, do fato da capa do notebook, Eu sempre pego vendedoras confiáveis, que tem muitas vendas, tem vários produtos. A advogada Daniele Vilar explica que é necessário entender que esses sites são apenas intermediadores do real vendedor. E que os termos de uso da plataforma contém uma série de regras entre os consumidores e vendedores, tantos nos casos de venda como de anúncios publicitários. O marco regulatório diz o seguinte, o site que hospeda, ele tem que fazer uma fiscalização prévia apenas se houver conteúdo ilícito. Então, se houver conteúdo sexual, ou conteúdo de drogas, ou conteúdo de crimes, ele tem que fazer uma censura prévia. Os demais conteúdos gerais não requerem uma censura prévia. Então, eu consigo colocar à venda qualquer coisa que não seja ilegal num site desses de hospedagem. Em um caso julgado pelo STJ, a terceira turma entendeu que não é possível impor a um site intermediador de comércio eletrônico, como o Mercado Livre, a obrigação de excluir anúncios que, segundo denúncia de um usuário, teriam violado os termos de uso do próprio site. Segundo o processo, um anunciante de colchões encaminhou notificações extrajudiciais ao site Mercado Livre, denunciando a existência de anúncios de vendedores de colchões magnéticos sem certificação do Inmetro, o que violaria os termos e as condições gerais de uso do site, e pediu a exclusão da propaganda. O provedor não atendeu ao pedido, o que levou ao ajuizamento da ação. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrigui, o STJ já se pronunciou no sentido de que não é possível impor aos sites de intermediação a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. A relatora explicou que o marco civil da internet impõe apenas a obrigação de excluir publicações por ordem judicial, ou nos casos de violação de direitos de autor, ou de divulgação de conteúdo com nudez ou sexo sem autorização dos participantes. Com isso, a terceira turma deu provimento ao recurso do Mercado Livre e afastou a multa aplicada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, decorrente da ação ajuizada por um de seus usuários. Legenda Adriana Zanotto